Nossos amigos do Júpiter, Júpiter de Curitiba, que foi fundado em 1984, e está por trás deste ano, 35 anos de existência, trazendo os mais diversos governos de Júpiter para a nossa avenida do Júpiter de 7 de setembro. É o clube mais antigo e mais antigo do Brasil, que tem que ser contrativo, que é o nosso, que voltado para a beneficência, com trabalhos sociais e de inclusão em seu mesmo lugar. Apesar de eu no alto desses eventos, nos dias de uma exposição, nos são uns sete dias, ou de estrada do Paraná, somente por estradas de pé. É um trolo que esses aí não se deperem, uma estrada de chão mesmo, para que vocês possam reconhecer esses poderes, esse deputado. Júpiter de Curitiba! Júpiter de Curitiba! Júpiter de Curitiba! É um camarada que eu quero pro Grácia Aplausos? 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso?